Procura-se um dono para um cachorro abandonado dentro de um saco em uma lixeira. A Gabriela encontrou o bichinho, bem que ela queria ficar com ele, mas sempre tem um mais. Na casa dela já tem outros animais. O nome deste vira-lata é de um super-herói conhecido, mas Hulk não viveu aventuras no bom sentido da palavra. Não fosse a Gabriela, poderia nem estar vivo. A estudante encontrou o animal na última sexta-feira dentro de um saco de lixo com o rabo queimado. Eu estava andando de bicicleta e eu encontrei ele em uma lata de lixo dentro de um lixo, dentro de uma sacola de lixo. Tudo indica que Hulk tenha sido abandonado pelo antigo dono. Ele é saudável e bastante dócil. Graças a Gabriele, ganhou casa, comida e carinho. Acontece que o cachorro não pode ficar porque estes outros bichos de estimação já dão muito trabalho. São porquinhos da Índia. Se você quiser adotar o animal, é só entrar em contato com a família da jovem. Ela só tem um único pedido a fazer. Eu queria que alguém adotasse ele, que desse amor para ele, dava condição para ele ficar em um lugar bom. Olha, quem se interessou pelo Hulk pode entrar em contato com a Gabriele neste número 96318602. Repetindo, 96318602.